Além de financiar obras em estradas, aeroportos, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também investe em saúde. Os gastos com reforma e a ampliação de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento estão em mais de 4 bilhões e meio de reais. Oferecer um atendimento de saúde mais próximo do cidadão. Para isso, foram criadas as unidades básicas de saúde, as UBS. Nela, são oferecidos atendimentos nas áreas de pediatria e clínica geral, por exemplo. A unidade, localizada no bairro Centerville, em Santo André, São Paulo, atende uma média de 8.500 pessoas por mês e foi reformada e ampliada. O investimento foi de 870 mil reais, dos quais 505 mil do governo federal. A diretora da Rede de Atenção Básica de Santo André, Noêmia Conceição Gil, destaca que o atendimento no setor pode resolver 80% dos problemas de saúde da população. A rede básica, ela está sempre, ela está instalada próxima da residência do paciente, então o vínculo que o paciente tem com os funcionários, com o médico que atende, é sempre muito maior do que num PA, numa UPA, que ele vai, cada vez que ele vai passar, ele vai passar com um médico. O médico, o médico é plantonista, ele só está lá naquele dia, naquele horário. Então, esse relacionamento com o profissional da rede básica é muito maior. O vínculo do paciente é com a rede básica. Além das UBS, também recebem investimentos as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Elas funcionam 24 horas e resolvem emergências, já que possuem uma estrutura maior que as unidades básicas. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, UBS, e Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, já somam mais de 4 bilhões e meio de reais. Dos mais de 14 mil projetos de UBS, 92% já foram entregues ou estão em fase de construção. E dos quase 500 projetos de UPAs, 76% já foram concluídos ou estão na fase de obras. O governo federal repassa o dinheiro a estados e municípios que ficam responsáveis pela execução dos projetos. Não existe só investimento na área física, na ambiência, que é muito importante, como vocês podem ver, nessa unidade totalmente revitalizada. Mas também o apoio do governo federal na implantação do Programa de Saúde da Família, com a contratação de agentes comunitários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E agora, na segunda fase do Programa Mais Médicos, com a vinda de mais profissionais médicos, para que a gente possa ampliar a estratégia de saúde da família. Em 2002, o governo federal destinava 3 bilhões de reais à atenção básica de saúde. Ano passado, o investimento alcançou 20 bilhões. Reformas e ampliações que são aprovadas pela população. A pessoa se sente melhor também dentro de um lugar que você vê que está tudo limpo, tudo arrumado e bem pintado e funcionando com os médicos e as enfermeiras, atendentes também. Então, eu achei que ficou muito ótimo. Obrigado. Obrigado.